Espero que não seja o branco Ok Ah não, mano! Não, não é possível, cara Não é possível, cara Eu quero jogar uma partida Eu só quero jogar uma partida Fala galera, aqui o Eric Traz um mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje, galera Ó, já vou pedir perdão Que... Tô ficando doente Aí minha garganta Minha voz tá ficando meio zoada, entendeu? Mas eu acho que dá pra gravar ainda Se complicar muito aí eu deixo de gravar E é o seguinte, o vídeo de hoje, galera A gente vai jogar com a roleta E a gente tá aqui no Polos Map Tá? No Polos Map E a gente vai girar a roleta E em quem cair A gente vai acusar, tá bom? Eu vou precisar, ó Vermelho já morreu, o que eu vou fazer, ó Eu vou descer aqui, ó Tirar o vermelho e laranja, né? Porque sou eu A galera não sabe que eu tô usando roleta Tá? Mas eu vou... Eita, prela, bugou hard aqui Vamos lá, girar E quem cair aqui eu vou acusar Ó, branco Será que tem branco? Ó Tem branco Ahn... Hum... Tô estranhando Do branco Vou chegar e sempre vou falar, tipo assim, ó Tô estranhando de alguém, entendeu? Ai, não sei o que, pá Aqui, ó, por quê? Sei lá Tá me parecendo estranho Vamos lá, voto skip Voto skip Eu não vou É... Tipo assim Votar na pessoa direto Entendeu? Eu vou falar que a pessoa tá estranha pra mim Se eu tiver algum motivo ali Vou falar, olha Isso aqui, isso aqui Entendeu? Então vai ser basicamente isso aí Que a gente vai tentar fazer Eu sei que tem duas cores Que tá Na roleta Que não tem aqui Aí o que que eu vou fazer? Se cair uma dessas cores Eu vou escolher a próxima da roleta Eu não vou girar de novo Porque às vezes leva muito tempo E aí não dá tempo de a gente conversar no chat lá Entendeu? Então, por exemplo Se tiver preto, assim O próximo for branco E não existe o preto Um exemplo, né? Porque tem É, daí a gente escolhe o próximo Que é o branco Entendeu? Basicamente isso aí, então Só pra explicar Pra variar, né? Pra variar Ih, pior que Começaram a acusar o rosa ali, ó Ih, mas Nossa, mas daí Voltaram no marrom Nossa, pior que a galera Ter acusado certo Não era o marrom Era só o rosa Quer dizer, são dois impostores Mas eu acho que agora A galera vai suspeitar do rosa Porque o pessoal tava falando que o rosa Tava junto comigo Ah, agora se ferraram, hein? Se ferraram Ah lá É o rosa Rosa Acho que é o rosa Agora já era, né? Ficou Ó É porque saiu junto comigo, entendeu? A gente foi pro mesmo lugar Sozinho Daí o pessoal lembrou que o rosa Tinha Que tava junto comigo Apesar de terem voltado no marrom Que foi quem encontrou o corpo Tudo bem Foi uma suspeita Tudo mais É Mas aí a galera lembrou que era o rosa Ah lá Nem acusar Ó o desespero Aqui a gente vê O desespero Eu juro Eu nem tava com ele Nem acusei o marrom Mentira Entendeu? Então Vamos ver a votação Olha só Queria poder votar Aqui, eu votava junto Ó Isso é o que acontece É quando me mata Entendeu? Isso é o que acontece Quando me mata Vai pro Pro fogo da lava Pior que tá na reta final Aqui da partida Meu Os caras falaram lá Vamos votar Acho que vamos votar no branco Daí votaram no Ciano Ciano foi mandado embora Era inocente Acabou a partida Que só sobrou 3 Daí quando sobra um impostor De dois inocentes Mano é quase certeza absoluta Que o impostor vai ganhar Entendeu? Ou não Depende aí Enfim De algumas pessoas que jogam Vamos pra próxima Simbora galera Pra variar Inocente Aquela dificuldade Pra ser impostor Mas simbora Eu tô aqui com a roleta Preparada Já até tirei a minha cor ali E depois a gente vai ter que ver Quem é que tá faltando Tirar lá O azul Preto Tá aqui Vou tentar jogar junto Com a galera Porque né Acho que esse é o esquema Ó Vermelho tá aqui também Eu tenho que ver quais cores Que tem lá na roleta Que não tem aqui na partida Pra eu poder Pra eu poder tirar lá Ih Apagar a luz cara Agora Agora é preocupante Aqui ó Corre 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 Pior que a luz nesse tamanho aqui É muito difícil de enxergar Cara Pode matar do lado assim Da pessoa Que as vezes a pessoa não vai enxergar Mano É um problema É um problema Eu queria saber como é que A gente fica sem enxergar Do lado de fora né Porque esse aqui Do lado de fora Ih rapaz O verde morreu Calma aí Vamos rolar Quem que eu vou Acusar não Vai ser mais suspeito O branco Tem branco? Tem branco E é o mesmo É o mesmo branco Eu tô suspeitando Ó Vou falar aqui ó Eu tô suspeitando Do branco Tava andando estranho Ó Vamos ver Eu não falei pra galera Que eu tava usando É o mesmo branco Da partida passada Galera Ah Então tá Mais que claro Que pode ser você Ah Vamos votar Ó Vamos votar no branco Porque agora Foi mais Foi mais engraçado Ali Funcionou melhor Ali a acusação Só eu votei Ah galera Vai suspeitar de mim Tô até vendo Galera vai querer votar em mim Não vai ser eu Bom se bem que eu posso Tentar provar a inocência Se eu provar a inocência Eu posso Eu vou ter mais confiança O problema Eu tenho isca Eu tenho isca Opa Ó A voz falhando Começou o problema De quando fica doente Galera Quer ver eu morrer agora? O amarelo foi ali embaixo Por que será que o amarelo Foi ali embaixo? Arruma rapidão Arrumou Beleza Ai 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 Já achei que eu ia morrer ali Já achei que eu ia morrer ali Ok Vamos lá Eu não lembro nem quem que morreu né Acho que foi o verde né Que morreu Ah já sei galera Pronto Já sei o que eu vou fazer Rapidamente aqui Pra gente poder tirar as cores Que Não tem aqui no jogo Que é o seguinte ó Opa O branco aqui Espero que não seja o branco Ok Ah não mano Não Não é possível Não é possível cara Não é possível cara Eu quero jogar uma partida Eu só quero jogar uma partida Inocente de novo Vamos ver se agora Essa partida eu vou durar cara Porque não é possível mano Eu morri tipo Não não Tô muito triste cara Eu sempre sou um dos três primeiros a morrer Não dá Não dá galera Fica de olho em mim Ó ó Fique vendo Cê daqui a pouco me mata Quer ver? Ó ó Vou ter que sair daqui mano Vou ter que sair daqui Vai deixa eu fazer Ó ó vermelho Olha lá hein Se eu não saio dali Tá Vai se embora Se embora Lembrando que Eu tô com a roleta lá Eu tenho que acusar Ó ó ó Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Queria fazer as teses ali Mas não vai dar Ai preto Não vai Calma aí pretão Chega aí Ih 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 Ai mano E aí preto E aí preto Entrando ali No duto de boa E agora? E agora? Tô andando estranho? Vamos ver se ele tá andando estranho Ó Vou falar aqui ó Vamos ver Ó e é o preto Nossa senhora mano É o preto Podem confiar Numa boa Numa boa A roleta previu O impostor Cara Ele já se entregou? Tá sou eu Já se entregou mesmo Olha lá Que acusação É Aqui o cara foi atento Né mano Ali ninguém entra Pra fazer Task direito Não lógico que ali Entra pra fazer task Mas digo É Ah o cara não tá fazendo O cara não tá fazendo isso O cara não tá fazendo isso Falando que era o verde claro Olha lá hein Olha lá Vamos ver Vamos ver Nós não pode Nós não pode ter certeza O problema é que agora o pessoal vai ficar meio de olho nele né Vai ficar meio de olho nele Porque o cara falou Tudo mais Mas não sei Pode ser que não seja Pode ser que o impostor só tenha falado isso Pra confundir nossa cabeça Mas tem gente que é Sabe como que é né Tem gente que gosta de estragar a diversão dos outros E fala quem que é Inclusive já presenciamos isso no canal E também já presenciei em partida online Que a pessoa queria que acabasse logo a partida Chegou lá e acusou quem E falou quem que era O impostor falou quem que era O parceiro dele Entendeu Mas vamos ver Opa Aqui beleza Peguei o truque aqui De quando De quando buga ali A elétrica que fecha Mas não acende a luz É só abrir E ativar o último Que foi ativado Que daí funciona Fica a dica pra vocês aí também O ceno tá aqui Verde escuro Roxo Tá Ó Ai deixa eu sair daqui Ó o verde escuro Ó o verde escuro Vazei Vou ficar junto com a galera Mano Ficar junto com a galera Não quero arriscar não Ih a galera saiu daqui Ai Total vermelho aqui Calma Oceano Essa até Opa Quem tá fazendo O meteoros Deixa eu ver Quem que fez Quem que fez Amarelo Amarelo é inocente Então Amarelo é inocente O problema É se cair Bom Não sei O problema é se cair Na Na roleta Né galera Se cair na roleta Inclusive Eu tenho que tirar o preto Daqui ó Cadê Tira o preto Daqui Pronto Só isso mesmo Ok Show de bola Reator Tá Já fizeram Eu vou aqui pra baixo Fazer essa daqui ó Que essa é meio perigosa Ficar sozinho aqui também né Ficar sozinho aqui Meio brabo Deixa eu ver Quem mais que falta Aqui ó Tirar Eu posso olhar aqui Ó O rosa não tá Rosa não tá Cadê Tira o rosa E quem mais Marrom Não Marrom tá aqui Ciano Azul Azul Não tem azul Aqui ó Pronto Tirado as pessoas Que não tem No jogo E agora a gente pode ir Tranquilamente Vamos lá Vamos lá Ó o roxo aqui Gente no reator aqui Ih Tem dois aqui Vamos lá pra esquerda Espero não morrer né Espero não morrer Pode ser que tenha um impostor Esperando aqui Arrumou Show Tá Corpo do branco Corpo do branco Tira o branco daqui então Já tira o branco E a gente já vai rodar a roleta aqui ó Não cai amarelo Não cai amarelo Tá bugado o site aqui né Cai o marrom Cai o marrom Eric me segue Eric me segue Tem o meteoros Ok Estranho Estranho Estranhando 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 O marrom Galera Eu tava chamando pra Pra mim Ver fazer Hã? Eu tava chamando pra mim Ver fazer scan Tudo bem Vamos ver agora Aqui ó Putz Alguém tinha passado por mim E não lembro quem foi O marrom Diz que tem scan Hum Ok Eu vou fingir que já votei né Escolheu Ó Votei no marrom Eu já fiz Ih Já fez Não sei hein Não sei hein Se você não vai mostrar pra ninguém Você geralmente não faz Eu faço Eu faço porque Tô nem aí Pega e faço mesmo Agora O pessoal que joga comigo Geralmente não faz sozinho Vou suspeitar do marrom Vou continuar suspeitando do marrom Vou ficar esperto Por quê? Porque eu posso acusar alguém Porém eu não sou obrigado a votar nele Entendeu? Eu voto porque eu quero Vou fazer essas daqui Que são mais demoradas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Beleza E essa daqui também Eu tenho que sair daqui Porque apesar de ser um lugar arriscado Pro impostor matar É perigoso Entendeu? Opa Quem tá aqui Eu preciso beber uma água Preciso beber uma água Aqui que tá brabo Gente Minha garganta tá coçando Tá doendo Deixa eu sair Ai não Sai Boa Peraí Tem isso aqui pra fazer Mano Quem que deve ser Cara Olha Era o verde Era o verde Claro O outro impostor Realmente falou Quem que era E pra variar Eu fui o terceiro Né galera Não tem como Não tem como Parece que é impossível Eu jogar As vezes Eu ainda suspeito Do verde claro E agora Corpo do Eric na Mad Bay Eric morreu Hippie Eric O louco Reportou de novo Amarelo Ih a galera vai suspeitar No amarelo Desconfio do roxo Eu fiz meteoros Ah lá Olha o Miguel do Hot Ali ó Hot Gamer Bom vamos ver Agora vai do pessoal Votar No verde claro O roxo Veio de lá Eu acho Vamos votar Errado Eu acho Deixa eu ver Ih pior que o roxo Caiu Verde Voltou no ciano Galera Voltou no skip Agora vai Vai ter que esperar Até o final Porque um já foi Agora tem que esperar A rodada Ali de De acusação Ih apertaram o botão Mano O cara tinha acabado De matar o ciano Ali daí apertaram o botão E agora Verde claro Opa Mas como assim Pera aí O amarelo é inocente O vermelho provou inocência E acho que o verde também Ih Mano Olha o cara O cara perdeu Porque O resto provou inocência Porque senão A gente tava na dúvida Se era verde claro Ou ciano Ah Mas calma aí Mas apertou o botão Sem encontrar o corpo E agora Pior que Foi uma boa jogada Aqui ó Boa jogada Nossa Se o Nossa Se tivesse voltado no amarelo Se o verde claro Tivesse voltado no amarelo Empatava A rodada E aí acho que dava Pra ele fazer alguma coisa Bom galera Esse foi o vídeo De Among Us De hoje Perdão Por estar doente Então minha voz Não tá muito boa Tá meio difícil Eu tentei jogar Essas partidas Mas os impostores Não deixaram De jeito nenhum Eu fui sempre Um dos três primeiros A morrer ali E olha Foi triste a situação Hein galera Vou falar pra vocês Que foi triste Porém Nessa última partida A única acusação Que eu fiz Apesar de ter sido Antes da roleta A roleta ainda acertou Quem que eu ia falar Eu ia acusar duas pessoas Naquela hora Só que a roleta Acabou escolhendo Mesmo assim O impostor Enfim Foi isso aí Os impostores Não deixaram eu fazer A roleta de hoje Então galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar Se o feedback nos comentários Lembrando que Redos sociais e discord Tá aqui na descrição E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Daqui Falou